Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vou gravar um vlog aqui no zoológico de Toronto, chama Toronto Zoo. Acabei de chegar, eu tive que pegar o ônibus 86 anos e vim até aqui. É um rolezinho, ele é aberto, é bem frio, então quando vocês virem, coloquem o pacote aí, tipo, vocês furam. Essa aqui é a entrada, aí tem um monte de... Tem esse negocinho aqui, e acho que é a entrada lá. Aqui tem um negócio que uma amiga minha me falou que só pode entrar até três vezes. Mas outra amiga me falou que é até quatro e meia. Aí eu não sei se essa amiga que falou que é três e meia, ela falou três e meia, pra mim não precisa atrasar, você é quatro e meia mesmo, entendeu? Mas eu acabei de chegar aqui, parece ser bem grande, é bem longe. Se algum dia você vinha até Toronto e quiser saber como faz pra você chegar aqui, você vai até a Kennedy Station, que é a linha verde. De lá você tem que pegar o ônibus, eu peguei 86A e cheguei aqui agora. Acabei de chegar, é que fecha quatro e meia, o homem falou pra mim. Eu não entendi direito, não sei se eu entendi, se eu disse assim, sei lá. E agora eu vou conhecer o zoológico. Quando eu cheguei, ele fez assim, no parque, te perguntando se eu ia no parque. Aí eu fiquei tipo, não, porque tinha que pagar mais, acho. Não quero pagar mais, não. Vem uns parques em São Paulo, tá ótimo. Ai, gente, é que é muito grande, véi. E é muito frio, ainda quando você vinha, vem com roupa de frio. Tô pensando em pegar minha toquinha. Tem alguns animais que ficam guardados por conta do frio, então não sei se vai dar pra mim ver todos, mas eu tô bem ansiosa. Olha que lindo, deixa eu ver esse pássaro. Olha, parece uma galinha da Angola. Não, é um pavão. Pavão. Galinha da Angola. Olha que bonito, gente. Lindo, lindo, bichinho. Eu falando do bicho. Parece uma galinha da Angola. Lá é bem friozinho. Eu acho que esses animais estão acostumados com frio. Aí tem escrito uma Lion World Pavilhão. Não sei o que é isso, não. Tô não descobrindo. Tchau. Que cheirinho de peixe. Deve ser que é peixe. Eita, peixe. Voltei pra aquário. Esse peixe é mesmo. Parecia zoeira, só mais bonita. Olha, minhas amigas, tudo aqui. Encontrei vocês todas juntinhas na reunião. Indo me chamar. Aqui são as cobras. Ai, gente. Olha como tá pertinho. Essa cobra, misericórdia. O que? Aqui era pra ter a onça, só que eu não tô vendo ela. Acho que ela não tá aqui não, velho. Eu ia ter visto. Gente, ali tem um passarinho. Não, a luz não tá dando pra gravar. Isso é muito melhor. Melhorou a câmera, eu dei uma limpada. Olha ali o passarinho. Que som é esse passarinho? Blu, blu. Esse peixe aqui, ele parece ser bravo. Eu sei que ele não gostou de mim. Oi, me dá um beijo. Você não sabe beijar. Tem uns peixinhos no fundo. Aí eu vou sair daqui. Mas não queria ir, que tá tão quentinho. Tá gostoso de ficar, sabe? Eu tava aqui. Agora saindo daqui, eu vou pra lá. Tipo a savana africana, aí vai ter gorila, leão. Ai, meu Deus do céu, girafa. Gente, faz anos e anos que eu não vou nos elogios que eu tô muito ansiosa. Gente, eu vou pra mão no gorila e me cansoeira. Não é um gorila de verdade, não. Não acredito. É de verdade? Olha ele lá. Eu não acredito no que eu ouvi. Gente, que bonito esse bicho. Eu quero ir lá ver. Aqui, ó, tem o nome deles. Ah, não, que lindo. O Pupi. Nessa é em 1973. Ramai. Ô, espetinha, parece que tá... Gente. Secai. Buddy. Dinga e Kembali. Esses nasceram em 2006, são os mais novinhos. O Buddy também. Vamos lá ver. Aqui tem uma cachoeirinha. Eu queria pôr a mão na água, mãe. Ai, tem um bichinho aqui embaixo. Ó. Eu pôr a mão na água, não é nada. Vai ser doido mesmo, não. E aqui tem mais feixe. Mas na última vez de feixe, desde o aquário que eu fui, eu fiquei até a noite no aquário só vendo. E aqui eu devia ter vindo mais cedo, porque aqui fechou bem cedinho. Vou entrar em outra parte agora aqui. Descansa, que eu tô preparando. Olha que legal esse negócio. As portas que tá escrito puxa pra empurrar. O quê? Tem uma galinha aqui no meio, ela solta. Gente, a galinha tá vindo perto de mim. Ali é a tartaruga. A comidinha dela, ela tá indo comer. Eita, bichinho devagar. Olha, gente, como não pode jogar lixo no chão, ele pegou um papel que tava no chão. Eu não vou tirar da boca dele, senão eu vou perder meu dedo, mas não pode jogar lixo no chão. No zoológico, esse povo sendo que a senhora jogou lixo no chão, o animal pegou. E agora, se acontece alguma coisa com ele? Olha, ela tá levando um negócio pra lá, é lixo. É papel, não é comida. Gente, esse gorila parece de verdade. Eu tô chocada como parece de verdade. Olha que lindo. Entra, ele tá vindo pra cá. Olha que lindo. Ei. A mulher entrou lá na cháula. Ih, ele foi embora. Acho que é na hora de comer. Gente, olha esse animal. Ele parece... Gente, ele tá usando aquela folha pra comer como se fosse um garfo. Meu Deus, eu mano. Ele não tinha que tá solto, ele é muito inteligente. Não tem como, véi. Olha o que ele tá fazendo, eu tô chocada. Macaco. Vem aqui. Ele não tá acenando pra mim, ele tá me olhando, mas ele não acenou pra mim. Eu juro pra vocês, ele olhou dentro do meu olho. Eu tô acenando pro macaco, o macaco não acena igual. Tem duas pessoas ali vendo, eles tão olhando mais pra mim do que pro macaco. Eles devem tá achando eu doido, eu falando e acendo macaco. Meu Deus, tô com vergonha. Lindo demais. Olha que lindo, gente. Que diferente, eles tão dando beijinho. Eu acho que essa daqui com a cabeça vermelha é mulher. E essa daqui é o menino, não sei. Eu acho que essa de cabeça branquinha é fêmea e o outro é macho. Oi, ele chutou a cara dela. Ele chutou a cara dela. Ei. Eita, não, a gente tá brigando. Tá, tá, tá. Foi embora, correu. Essa aqui ganhou. Que merda. Olha ele, olha ele, tá subindo. Olha, meu amor. Você quer comida, meu nenê? Olha, que lindo. Acho que vai dar comida, eles pensam. Olha aqui, ela pequenininha ali, escondidinha. Ei. Vem aqui. Oi. Ele olhou pra mim. Vocês estão indo, ele olhou pra mim? Não. Ei, oi. Parece criança, pior que criança. Olha o bichinho comendo. Nenê. Psyu. Vou mostrar pra vocês agora esse tigre. Ele é tropical. Deixa eu entender. Vamos ver em inglês, melhorou um pouquinho. Eu entendi o quê? Ele existe na Indonésia, nas lias. Eles estão em extinção, gente. Entendi em inglês. Comenta aí se tá certo aqui, ó. Eles são muito protetores. Que animal maravilhoso. Ele tava aqui pertinho. Tá lá fora, vou lá fora, viu? Não acredito, gente. Olha o tucano. Que lindo. Esse animal maravilhoso. Parece uma banana na cabeça dele. Olha ali o tigre, que bonito. Gente, lindo. Olha o desse animal maravilhoso. Ele ficando assim, nas beirinhas. Acho que é porque ele tá esperando comida. Alguma coisa assim, ó. Gente, eu ia se encontrar com as minhas amigas aqui. Olha o que aconteceu. Mas enfim, ela veio me encontrar aqui com as minhas amigas e olha o que aconteceu. Eu cheguei atrasada, elas ficaram me esperando lá na porta. Mas quando eu cheguei, eu não vi elas lá e eu entrei sozinha. Elas estavam me esperando lá fora, eu não tinha nem entrado ainda. Agora elas tão andando pra gente, onde elas tão de ficar sozinhas mesmo. E aí eu tava falando com elas e descobri que o zoológico é dividido em várias partes. Vou mostrar pra vocês. O zoológico aqui é esse aqui e tem várias áreas. Eu tô... Ai, eu quero ir pra cá, ó. Mas não sei como faz pra ir, não. Vou pra esse lado aqui, que lá eu já fui, né? Vou por esse caminho aqui. Pra cá eu saí do parque, ali eu já fui. Essa área aqui eu já visitei tudo. Agora eu vou pra cá. Gente, o zoológico, ele fecha 4 e meia. Então eu tenho muito pouco tempo pra ver tudo. E eu gosto de ficar olhando o rinoceronte. Inscreva-se. Que tira, cadê o rinoceronte? Quero muito ver, véi. Eu acho que eu preferi vir aqui no verão, bem cedinho, sabe? Com meus amigos. Fazer um piquenique que tem umas mesinhas, assim, pra comer. Vai ser muito bacana. Mas algum dia eu vou voltar pra Toronto, com certeza. Adorei aqui. Algum dia, tipo, daqui a muitos anos. Agora eu vou querer viajar o mundo inteiro, né? Vou querer conhecer outros lugares. Depois eu volto pra cá. E aí eu quero vir no verão pra cá. E o inverno tá aproveitando demais. Tá sendo maravilhoso. Mas o verão deve ser lindo também. O rinoceronte é dentro dessa casinha. O Zé que é agora. Vamos ver a cor, gente. Cheirinho de cocô. O Zé faz cocô, né? Eu tô chocada com o tamanho dele. Ele é enorme, gente. Eu achava que ele era pequenininho. Meu Deus! Olha que filha, gente. Rinoceronte. Oh, meu Deus. Olha ali o grande. O tamanho dele. Que lindo. Ei, rinoceronte. Ei. Ele tá comendo enorme. Tô chocada, gente. Muito lindo. Eu ficaria meia hora que só vendo ele e uma foto. Gente, o Zoologio fecha a 4,5. Então tem que correr. Literalmente, pra ver tudo. Oxe, eu voltei pro início. E onde eu tava? Eu tô perdida? Eu não tô sabendo nada desse lugar. Não, misericórdia. Ah, acho que eu saí de uma ala dos lugares. Foi, foi isso. Agora eu vou pro outro lado. Ok. Não sei onde eu vou ver. Ainda vou escolher. Já vou. Eu já vi tudo isso aqui. Menos a girafa. A girafa eu não vi. Mas eu vi, eu vi, eu vi. Teve coisa ainda que eu não vi. Eu não vou ver mais. Porque eu não tenho muito tempo. Eu vou pra lá. Eu vou ver as coisas da outra área da savana. E aí depois eu volto pra cá se der tempo pra finalizar de ver tudo. Vocês estão entendendo? Claro. Sim, aproveita e já deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo do canal. E ativa o sininho de notificação. Tá, meu bem? Aqui é o parque que o moço falou pra mim que tinha. Tem uns brinquedos, tudo. Mas eu não vou, porque eu não tenho tempo. Tenho que ver logo. Correndo de fisiológico. Hoje o dia tá maravilhoso. Obrigada, meu Deus. Mais um dia de vida. Que dia lindo. E agora eu vou conhecer... Esse animalzinho que tá esquecendo. Não preciso ler. Vocês já viram, né? Eu tô meia perdida, né? Mas isso é normal. Meu único medo é que eu esteja andando. E tipo, onde eu tô indo agora não tem animal, sabe? Tô tipo, andando sem rumo assim, minha perdida. Mas espero que não. Que tenha. Aqui, eu acho que eu tô na parte da América. Vou ver esses animaizinhos que tem. E vamos comigo. Eu não tô tentando ajudar, não. Galera, tô localizada. Vamos que vamos. Olha o bichinho ali, que lindo. Que bichinho é esse? Onde que tá na placa? É um bicho perigüece, eu acho. Aí, pô, comenta uma raposa. Meu Deus do céu. Eu tava andando. Tem um bicho azul solto no meio do negócio. Onde você está andando? Um Deus, um passarinho voando. Que é isso, no meio da floresta mesmo. Tem uma mão de pássaro aqui. Tem esse bicho azul. Isso é doido. Eu tô contando mal. Tá, pô, tá aqui. Peraí que o bicho tá vindo. Eu tô vendo. Sai daqui, moço. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Meu Deus do céu. Tá tendo uma rebelião. Encontra um bicho de bicho solto. Acho que é normal, gente. Essa parte eu não sabia, não, Jesus. Será que é onde? Tem um lugar que pode entrar? Meu Deus do céu, acho que eu tô dentro das gelas dos animais. Vamos vazar. Tem um porco espinho. Aqui tem um monte de bichinho. Mas tô tendo que ver tudo bem rapidinho. Olha aquele bicho ali. Ele é esse daqui, hein? Se eu não me engano, esse daqui só tá veneno. Deve estar enganado. Zuei. E aí aqui tem vários animais que são, tipo, acho que uma junção dele. Na real, não sei. Aqui tá falando de onde eles são. Gente, eu tava aqui dentro. Eu tava aqui dentro. Vocês lembram? Ali o bicho. Esse bicho corre atrás de mim. Eu não sei se podia entrar aí dentro. Não, mas eu tava lá dentro. Todo céu. Vocês lembram do bicho azul correndo atrás de mim? Meu Deus, meu Deus, eu acho que eu tava lá dentro. Meu Deus do céu. Tinha uma cobrinha bebê aqui, ó. Baby boa. Baby, baby, baby. A mãe lá dentro regando. Ah, regou. Olha que folga. Eu queria estar assim. Olha que delícia. Gente, parece estátua, mas é animal de verdade. Olha aquele caboclo aberto e parece paralisado, mas não tá. É de verdade. Olha esses sapinhos pretos. É sapinho, gente. Essa aqui é a cor. Aqui, aqui, né? É branquinho. Olha como eles não tem pequenininhos. Mamão. Eu tava em uma parte agora de peixe, mas eu nem quis ver muito. No aquário, eu acho que eu já vi todos os peixes existentes no mundo. Boeira, mas já vi muito peixe lá no aquário. Tô saindo daqui agora. Vou para a outra parte. E assim que eu chegar na outra parte, eu gravo pra vocês. Tá sendo incrível, mojão. Eu tô curtindo demais. Tô muito feliz. Muito lindo esse lugar. Acho os animais lindos, 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 lindos. No Brasil, eu tava muito acostumada com festa, 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 festa. Minha cabeça tava muito fechada em um mundo. Quando eu saí daí, vim pra cá, minha mente abriu de uma forma. Eu enxergo as coisas com um olhar totalmente diferente, sabe? Muito bom isso. Tô amadurecendo, galera. Não tô nada. Achei onde eu quero ir. Eu quero ver os ursos tolares. E é por aqui. Olha ali, tem mudo. É aqui que eu queria ver. Gente, chocada. Não acredito. Vou perder meia hora aqui. Perder não, né? Que dia lindo. Maravilhoso. Esses animais lindos parecem o meu cachorro. Igualzinho o rei. Olha esses animais. Que coisa mais linda. Tô apaixonada. Igualzinho o meu cachorro, só que mais grande. Mais grande não existe, mas o maior também não. Qual é isso, Jô? É igual o meu cachorro, só que bem maior. Não dá pra ver porque tem só as graves. Mas olha esse aqui de pertinho. Como que é? Vai falar que não é igual ao rei. Que é legal ser um lobo, né? Não aqui, porque aqui é muito pequeno pra eles. Eu não acho que tá certo. Mas e vê tipo, olha eles correndo. Deixa nessa plenitude, assim, calminha. Que essa vista linda. Que legal. E aí, você cadê? Meu Deus do céu, eu quero levar pra casa. Só não me marca não que eu te levo. Olha os macaquinhos pulando. Que lindos. Tem macaquinhos, tem macaquinhos olhando pra mim. Tá na balancinha. Tem que tá na balancinha. Tchau. 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 Meu Deus, olha que gracinha Nadando, que animal lindo É animal aqui do Canadá, esse daqui Olha que coisa mais linda O zoológico já fechou Eu não sei se eu consegui ver tudo na real Mas eu tô muito feliz de qualquer jeito Tudo que eu vi é lindo Só de ver esse céu já valeu a pena Hoje já tá lindo, olha esse céu, que maravilhoso Tô apaixonada nesse lugar Com certeza eu vou voltar aqui Não sei se é ainda esse ano, mas eu quero muito voltar Ver tudo com mais calma Poder parar, ficar observando Já vi os ursos polares Os lobinhos Ai, eu quero ver de novo o urso Eu tava lá dentro vendo os peixes E aí o moço chegou lá me expulsando Olha esse esqueleto de baleia que tem aqui O tamanho dela Vocês gostam desses vídeos? Vocês preferem quando eu ia pro raleiro e ficava loucosa Eu gosto dos dois Mas agora eu só tô gravando conteúdo mais de boa, entendeu? Cheguei nessa parte aqui do tigre Tô doidinha pra ver ele Gente, não sei o que aconteceu não Esses bichos aqui deu tudo de ficar olhando pra mim Vocês tão vendo isso? Quase ideia, minha Os pilotos, eles tão tudo olhando pra mim Oi Eu já vi tudo que eu queria ver Acho que eu já vou embora Na verdade eu vou embora porque já fechou, né? Tô fazendo tempo Mas se eu tivesse mais tempo pra ficar aqui Com certeza eu ficaria Com certeza eu olharia com mais calma Mas de qualquer jeito Um dia tá sendo incrível E tô muito feliz Vou lá fora encontrar as meninas agora Deve ter tudo que eu queria ver Deve ter mais algum animalzinho diferente Assim eu mostro pra vocês Beleza Oi gente, é muito bonito tudo isso Os animalzinhos Mas é muito triste Que eles pediam pra natureza, sabe? Mas um monte de animal no espaço É tipo 10 mil vezes maior E eles ficam presos Eu não sou a favor disso O zoológico aqui de Toronto E o aquário que eu fui São apenas animais resgatados Que eles resgatam Colocam aqui E que se soltar na natureza Não vai se adaptar mais Por isso que eles estão aqui Tchau tigre Fica com Deus Isso é lindo Então os animais que estão aqui São animais tipo resgatados, sabe? Quando eu fui no aquário Eu mostrei o aquário Que falou isso pra mim Ó moço, faz isso comigo não Faz não, faz Gente Não estou emocionada Olha que dengo Brincando com o negócio pendurado Fala se não é o amor Esse animal Ó meu lindo Você é muito lindo Sabia? Que tu é muito lindo Olha esse daqui Você tinha que ver Você tinha que ver ele se coçando ali Era muito fofo Ali tem o... Você tá vindo na minha direção? Você quer me dar um beijo? Quer ser gostoso? Eita nós Os animais me amam Thanks, bye Me perdi no parque Nossa amiga mandou segurança me procurar Ela já foi pra casa E não tava voltando Segurança me achou Entrei no carro do moço O moço trabalha no parque Me trouxe até a saída Eu acho que é muito lindo